Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixi e hoje vamos para mais um vídeo de DCOFTIVS, mano! É! E no vídeo de hoje é um vídeo diferente, porque ele é um vídeo de react, é a primeira vez que eu faço um react aqui no meu canal oficialmente, é a primeira vez, e justamente eu vou fazer um react de um vídeo meu. É um vídeo meu, só que não é um vídeo qualquer, é a primeira vez de DCOFTIVS no meu canal, e é a minha primeira vez em DCOFTIVS, ou seja, eu tinha gravado o DCOFTIVS um dia anterior, jogado a primeira vez de DCOFTIVS mesmo, gravei e postei aqui para a galera assistir. DCOFTIVS, essa fase é uma fase que o DCOFTIVS estava na parte beta, e vocês vão ficar assustados com a quantidade de coisas que não tinha em DCOFTIVS, cara! Isso foi umas duas ou três semanas antes do DCOFTIVS ser lançado, foi em março de 2018, se eu não me engano, que foi gravado esse vídeo, foi por aí. Esse vídeo aí vai estar, o link dele é na descrição, e vai estar também o outro vídeo na minha descrição, a primeira vez que eu fiz um forte caveira! Mano, que vergonha! Eu não sabia nem onde vendia os itens, cara, foi vergonhoso, mas os dois vídeos estão aqui no canal. Esse vídeo aqui, dessa parte beta do DCOFTIVS, eu acho que teve muitas pessoas que jogaram, só que poucas pessoas devem ter isso gravado, e eu tenho aqui. E hoje a gente vai estar assistindo junto, reagindo junto ao meu primeiro vídeo do DCOFTIVS, o primeiro contato que eu tive com o DCOFTIVS. Então vamos que vamos, jovens! Fala aí, galera! Aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal, e dessa vez esse jogo que está sendo esperado por muitos, e por mim também estava sendo muito esperado, cara! Sea of Thieves! Eu joguei ontem a beta, e galera, é sensacional, mano! Esse jogo é muito maneiro, galera! Então vamos com a gente aí, chega mais, pega aquele refrigerante, aquela pipoca, e chega mais pra ver a gameplay de Sea of Thieves, mano! Vamos que vamos! Essa primeira parte é uma parte bem tranquilona, onde você vai escolher o teu avatar. A primeira vez, vocês viram ali, que é a primeira vez que eu escolhi, ali eu escolhi aquele bonequinho. Uma coisa que eu achei interessante, vou até voltar aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo aqui que já tinha essa roupa aqui, que é a roupa do Kraken? Não tinha essa roupa no jogo assim que ele foi lançado, e ele já aparecia a imagem, a questão, o desenho, né? Do set do Kraken, só que esse set não foi lançado inicialmente com o jogo, ele já tinha aqui. Ou seja, tem muitas coisas que o Sea of Thieves guardou, e foi lançando com o tempo de lançamento. E é interessante aqui, aqueles três piratas, e os três ali já todos bem equipados, e eu escolhendo aquela nossa bonequinha a primeira vez. E aí tá ali dizendo que o jogo tá em fase beta. Eu escolhi esse avatar aí, que é um avatar feminino. Olha lá, tá até dizendo, se eu não me engano, a época do dia do lançamento, ó. Reviar o Sea of Thieves, em fevereiro de 2018. Então tá dizendo que a primeira vez que... Sabe aquele negócio que a galera fez de review? O que você fez esse ano em Sea of Thieves? Apareceu que a primeira vez que eu julguei o Sea of Thieves foi em março de 2018, mas na verdade não. Foi em fevereiro de 2018, porque em março foi quando o jogo tinha sido lançado. E em fevereiro de 2018 eu já tinha jogado o Sea of Thieves. E aí tava no PTS, e isso aqui é como se eu fosse uma espécie de Sea of Thieves Insider que a gente tem hoje. E aí, vamos lá, vamos que vamos. Tem menina e vamos que vamos. Ele dá aquele anúncio ali dizendo que tá em fase de beta, e qualquer tipo de... Pode haver alguns picos, né, de expressões por conta da... Logo de cara, ali, depois eu vou dar uma olhada de novo na taverna, depois que eu vou entrar de novo. Mas não tinha o estranho e o misterioso. E não tinha o duque. Não. Algum tipo... A comida não era comida, era banana. Por quê? Porque só tinha banana no jogo. E era só isso que tinha, e valeu. Era só isso que tinha. Menus, que são os RBs e LB... Eu vou pular aqui, ó, que eu tô falando do peixe, eu tô falando de um monte de coisa. Eu quero ver o radial de missões. Acho que agora que eu mostro. Outro pessoas quase, cara, né? Nessa primeira parte... Olha isso! Muito interessante. Não tinha tambor. Tinha só a... A viela de roda e a serpentina. Acho que é serpentina o nome dessa sifoninha aqui. Não tinha tambor. Óbvio que não tinha banjo, porque o banjo foi cedido agora há pouco tempo. Não tinha vara de pesca. Tinha... Tem mais coisa que tá faltando aqui. Que é ter a caneca, tinha a vara de pesca. Agora tá aí, eu nem lembro mais de tudo que tem aqui. De tanta coisa que tá faltando aqui, cara. Tá faltando muita coisa. Além da vara de pesca, os instrumentos ali, o tambor, a viela... Muito da hora, mano. Tinha nada ali. Vários espaços em branco. A gente aí, galera. A gente tá esperando um outro nosso amigo se conectar por trás. Ó! Tão sentindo falta de alguma coisa? O que que tá faltando desse lado aqui? Não tinha aliança mercante, jovem. Só tinha só o fabricante do barco. Não tinha aliança mercante ainda. Tá bonito. Conheci um pouco dessa... Lembrando que aquela skin ali de barco, ela é a skin inicial, tá? A gente não tinha skin equipada, não. Então, nessa primeira parte, eu vou só mostrar a ilha pra vocês mostrar. Essa skin verde, se eu não me engano, a gente não tinha skin equipada. Agora eu não lembro direito, né? Se tinha ou não tinha. Agora eu realmente não lembro. Acho que tinha sim. Acho que a gente jogou umas missões antes desse amigo que a gente tava esperando chegar. Vendemos algumas coisas e compramos os itens por barco. Um pouco da ambientação dos jogos, gráficos. Como que o jogo tá bonito. Que tem tipo uma figura de pro ali. Então, com certeza, a gente deve ter comprado alguma coisa. Conheci um pouco dessa ilha aí. Ó! Vocês estão sentindo falta de alguma coisa aqui embaixo dessa loja aqui? Cadê a aliança mercante? A Ordem das Almas? Antes da gente começar e ir, de fato, pra primeira missão. Não tem Ordem das Almas ali embaixo. Algumas coisas que eu aprendi foi... Só que vocês viram ali que tem o Acumulador de Ouro. Aqui tinha o Acumulador de Ouro. Tá bonito. Conheci um pouco dessa ilha aí antes. Ah lá! Mas não tem. A parte de baixo, onde já era a tenda da Aliança... Da... Da... Do... Ordem das Almas não tinha. A tenda do Acumulador do Ouro sempre teve. Foi a primeira missão que entrou no jogo. Era a missão de Acumulador do Ouro. Antes da gente começar e ir, de fato, pra primeira missão. E eu vou explicando algumas coisas que eu aprendi. Foi a primeira vez que eu joguei ontem. Esse meu amigo aí, o Ony Ranzo, ele já tinha jogado a primeira beta. Essa é a segunda. Ele já tinha jogado a primeira. É verdade também. Teve um período de beta antes da gente jogar. Então, tipo assim, o Ranzo, ele já tinha jogado a primeira vez que saiu. Assim que saiu e jogou o Ranzo. E aí depois... Foi uma semana depois que foi a segunda, ou um tempo depois. A segunda a gente jogou. Só que a gente jogou antes. Aí o Ranzo, mais ou menos, explicou o que ele tinha entendido. Como é que funcionava. Então, a gente já chegou. Só que o Ranzo sabia, mais ou menos, alguma coisa. Como é que funcionava. Ele ia falando pra gente e a gente ia fazendo. Não tinha o nome do que você botava ali. Só o cabelo ali, o negócio. Não tinha o nome. Eu não sei se... Ah, nessa época eu podia dar ainda assim. Dava pra botar barba na personagem feminina. Sempre deu pra eu botar. Só que não tinha o nome. Então, não tinha maldição. Não tinha condecoração. Não tinha título em cima do personagem. Não tinha mudança de cor de cabelo. Não tinha mudança de cor do cabelo. Isso eu tenho certeza. Personalizar o seu avatar. Eu posso botar bigode ali na minha personagem. Um tapa-olho, uma barba. Um cabelo comprido. O personagem fica parado estático. Hoje em dia ele se movimenta. Vai mexendo. Agora ele ficava parado estático. Onde você... A estrutura do barco sempre foi a mesma. Não mudou muita coisa da estrutura do barco, não. Sempre foi a mesma coisa, assim. Referente à vela, canhão, posicionamento. Sempre foi muito parecido. ...nas laterais, que é onde a gente vai entrar no confronto aí com os outros barcos. Você reparou que quando eu dei o pausa ali não tinha dobrão? Ainda não tinha sendo acrescentado os dobrões ainda. O dobrão só veio a ser acrescentado quando o jogo foi lançado. Ele vai subindo. Bom, temos aí os canhões aí nessas partes, né? Nas laterais. Ó, tá vendo? Tripulação, enxame no controle, abandono a partida. E só o ouro. Ele não aparecia em cima, não aparecia desse lado aqui. Ele aparecia aqui. E era só o ouro. Não tinha dobrão ainda. Moeda ancestral pra quem ia comentar, mas a moeda ancestral. Se foi agora, pouco tempo que entrou. Mas não tinha o dobrão ainda. O dobrão só foi acrescentado quando o jogo de fato foi lançado. Ah, e nessa época, pra comentar que eu tô vendo o mastro aqui. O mastro não quebrava. Era só furo no navio. O mastro veio quebrado um tempo pra cá. Foi esse ano que o mastro começou a quebrar. Mas o mastro não quebrava. A única coisa era furo no navio. Nem o mastro, nem o timão. Nada do navio quebrava. Só o furo no navio mesmo. E eu acho que era um tamanho de furo só. Porque hoje em dia você tem um tamanho menor e um tamanho maior de furo. Eu acho que era um tamanho só de furo. Que é onde a gente vai entrar no confronto com os outros barcos. A gente vai usar muitos canhões. A panela tá fechada porque não dava pra você cozinhar nessa época. Você não tinha como cozinhar. Tinha ali aquele... Do grog ali, beleza. Mas a panelinha aqui já existia esse canto aqui da cozinha. Mas não tinha panela pra cozinhar. Porque a panela pra cozinhar, ela foi acrescentada na atualização de aniversário. Junto com o lance de pescar. Junto com o Hunter's Call. Então não dava pra você fazer comida. Eu só tinha... Que comida é uma coisa de comida e era a banana. Agora que eu achei interessante. Eu não tô lembrado atualmente... Olha só. Eu não tô lembrado atualmente dessas duas... Eu lembro dessa daqui. Tinha mais lâmpadas ainda. Não tinha esse tudo de lâmpada. Hoje no dia não tem esse tudo de lâmpada. Olha lá. São quatro aqui na frente. Não são mais quatro. São só duas aqui, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, né, galera. Se eu não me engano. Porque às vezes eu vejo esses vídeos e me confundo com quem a gente tem hoje. Mas não tem essas duas aqui. São só duas, viu. Tinha quatro lanternas na frente. Onde que a gente vai tá indo. A bússola do cara que vai tá pilotando o navio. O capitão. O cara que vai tá pilotando o navio. Olha que interessante. O Softeeves. Eu sempre falo isso do Softeeves. Cara, eles sempre deixam pistas sobre o que eles ainda vão fazer. Cara, eu tenho certeza que o Softeeves já tem um ano de 2020 todo programado de atualizações. De tudo que vai fazer. Algumas coisas vão ser acrescentadas. Mas a maioria eu tenho certeza que já tem pronto. Olha, a cesta de botar galinha. Nessa atualização ainda não tinha aliança mercante. A atualização da aliança mercante entrou depois. Se eu não me engano, entrou depois que o jogo foi lançado. Agora eu não tenho certeza. Mas depois que entra a aliança mercante, entra a cesta do porco, a cesta da galinha, a cesta da cobra. Só que não tinha a cesta da galinha. Nessa aí, não tinha aliança mercante. Mas já acrescentaram o cesto de botar galinha. Muito interessante. Porque o Softeeves ele dá dicas do que vai acontecer no jogo no cenário. Isso é uma prova de que muita coisa que ainda vai rolar já tem no cenário. Olha que interessante. Nessa parte aqui, nessa parte aqui, o certo era aqui embaixo ter a barraca da Ordem das Almas. E na parte de cima era pra ter a barraca do... A barraca aqui hoje em dia é o Empório Pirata. Só que na época não tinha Empório Pirata. O Empório Pirata foi lançado esse ano, cara. Só que tava aberto. Eu nem tinha reparado isso. E tinha um símbolo tipo de uma cobra que você entra. E eu tô falando aqui que é o seguinte. Quando o Hanzo jogou a primeira DLC, tinha sim a missão da Ordem das Almas. Ele tá procurando a mulher da Ordem das Almas, só que não tá no mapa. Ela tava embaixo dessa construção que não tava. Mas olha só que interessante. Dá pra entrar... Aonde que fica um cara que dava missões... Olha lá. Aqui, teoricamente, seria onde era o Empório Pirata. Só que tem um símbolo de uma cobra na... As missões onde você tinha que ir numa ilha, destruir alguns montes... Vou voltar. Aqui tem um símbolo de uma cobra na hora que você sobe. Nesse momento aí, galera, o amigo Wony Hanzo, ele tá procurando... É... Aonde que... Olha lá. Tem tipo o desenho de uma serpente naquela bandeira. Então, um cara que dava missões... As missões onde você tinha que ir numa ilha de um tempo... Porque depois de um tempo... A barraca da Ordem das Armas abriu... E a barraca que fica em cima da Ordem das Armas... O Empório Pirata, ela fechou. Só que na época aí, já tava aberta. Monstros, fazer algumas coisas assim. Só que a gente não achou nessa beta aí. Então, a gente tá achando que nessa beta não tem. Aí é onde você compra as armas... Nossa! Olha quem eu achei! Eu não lembrava disso! Eu não lembrava disso! Nós estamos... Se eu não me engano... É no outpost de Dagertut. E olha só quem tá na barraca da fabricação das armas. Eu não lembrava disso! Nessa beta aí... Então, a gente tá achando que nessa beta não tem. Aí é onde você compra as armas... É a Wanda! Você sabe quem é a Wanda? Meu Deus do meu coração! A Wanda é a mulher mascarada. Se você quer saber quem é essa mulher aqui... Ela é a fabricante do barco do navio esqueleto. Ela pega o canhão do Burning Blade... Que o Burning Blade é o navio do Flame Heart. Ela pega um canhão do Burning Blade enfentizado... Desfaz o canhão... Pega as propriedades mágicas do canhão do Burning Blade... Do canhão do Flame Heart... E converte essas e começa a construir balas de canhão enfentizado. Quando ela tenta vender isso pros Outposts... Os caras não deixam ela vender pro Outposts... E aí ela fica meio pistola... Devido a maldição que tinha no canhão do Burning Blade... A pele do osso dela... Da carne da pele dela... Começa a se desfazer... E ela vira Capitão Warsmith... Ela vira um esqueleto... Que esse evento é o evento do Cursed Sail... A Wanda tava na DLC... Eu não lembrava disso, jovem! Tá aí a Wanda... Em seu estágio normal... Antes de virar Capitão Warsmith... E antes de virar aquela mascarada... Que é a amada dos Titter Jeans... Se você quiser saber dessa história completa... Que eu contei pra você agora... Eu também vou botar... Aqui na descrição... O vídeo contando a história da Wanda... Cara, eu nem sabia que ela tava ali... Muito bom, muito bom! Ah, e lembrando... Tava tudo em inglês, tá galera? Na beta tava tudo em inglês... Nada em português ainda... Comprar qualquer tipo de minutos... Pra achar a ilha, galera... Olha que interessante... Eu cheguei ali... Perto dessa ilha ali... Lair Backstone... E já chegou no final do mapa... Não tinha... O... Debs Raw no mapa... O Debs Raw foi uma... Atrização que entrou... Em... Setembro ou outubro de 2018... Setembro e outubro de 2018... Por aí... Não tinha Debs Raw... O mapa acabava mais ou menos ali... Quando chegava em... Galleon's Grave... Já acabava o mapa... Era ali que era o final do mapa... Galleon's Grave... E... É... E Anciente Outpost... E Anciente Outpost... Ali acabava... Não tinha aquela parte lá... Do... Acumulador das margens do ouro... E não tinha... Aquela parte do... Debs Raw... Olha lá... Ali já tô em Z... E olha ali o que eu estou no mapa... Então assim que a gente achar... A ilha... Eu vou dar uma cortada aqui... E assim que achar a ilha... A gente... Olha lá... Viu... O Kraken's Fall... Ficava bem na ponta do mapa... Ali já tinha acabado... Uma das últimas ilhas da Kraken's Fall... Volta... Pra... Continuar tripulando ali... A gente vai fazer a marca... E aí a gente vai começar a tripular o barco... Até chegar na ilha... Então eu vou dar um pequeno corte aqui... E daqui a pouco a gente continua... Tava procurando longe pra caramba... Você que tá começando... Tá assistindo esse jogo... Caiu de paraquedas nesse vídeo aqui... Toda vez que você for... Tá começando o jogo... Você pegou qualquer tipo de missão... A missão sempre vai ficar perto de onde você tá... Então eu vou olhar sempre nas ilhas... Tipo assim... Tô aí até no meio... Olha sempre nas cinco ilhas que fica em redor... É uma daquelas cinco, irmão... Nunca vai ser tão longe assim... Eu não sei pra que que eu tava... Enfim... A galera não conhecia o jogo e tal... Mas é sempre numa ilha que fica bem perto de você... Deve ser esse aí o nosso objetivo... Lagoon of Whisper... Então... Eu caí... Não quebrou a perna... Vocês pedem que não quebrou a perna... Mas eu acho que quebrar a perna... Quando cai do mastro... Já tá inserido na... Depois que o jogo foi lançado... Ainda era a Bela... Tanto que ele não morria afogado... Descer... Então... Ao invés de... Ó... A gente bateu na ilha... É isso que ela fala... Batemos na ilha... É... Tem que tomar muito cuidado, galera... Porque o barco, às vezes... Quando ele começa a pegar uma velocidade... Cara... Ele bate... E essas ilhas... Essas... Bateu o barco em vez de ir lá... Tirar água... Concertar o filho e levantar a vela... Então, às vezes... Tem que ficar um ali na frente... Ou um lá em cima... Olhando... E avisando pro cara... Em grupo ali, né... Pro cara... Pro... Que tá no timão... Pra ele ir desviando essas pedras... É sinistro... E dá pra você avisar por voz... Ou tem um comando de... Perguntas e respostas prontas... Que você pode fazer também... A água já tá lá embaixo... O cara não tira a água não... Deixa a água enchia lá... Bom, galera... Então vocês viram que a gente bateu... Sem madeira... Fez um buraco no navio... E aí você tem que botar a tábua... Olhando o coluneto na madeira... Esse barril... E esse barril... Ele aparece ali no mapa... Ó... Quando eu olhar ali o barril... Isso aí... Barril tem algumas coisas... Já vinha dizendo o que tinha no barril... Antes de você pegar... Por quê? Porque a única coisa que tinha no barril... Era banana e bala de canhão... Só... Mais nada... Então dizia... O que que tinha no barril... Antes de você pegar... É a quantidade... Ó que facilidade... Ó... Garça e bala de canhão... Primeira treta... Do CFT... Que eu participei... Foi vender o baú... Chegou lá... Já tinha outros caras... Então vai ver os caras... Tudo... Com roupa básica... Um tratando com outro na ilha... Que sem dinheiro nenhum... Todo mundo já tinha vendido tudo... E daí... Eu dei o mole... Porque eu achei ali... Foi uma coisa assim... Rápida... Que eu acho que eu consegui vender o baú... Também por causa disso... Mas eu pulei... E quando eu pulei... Eu perdi muita vida... Tá vendo ali... Eu achei ali... Eu falei... Ah o negócio tá aqui embaixo... Aí eu pulei... Ó o cara correndo... Quando eu pulo... Eu acabo perdendo vida... Ó... Mas aí eu fui... Vendi o baú... Opa... Vendeu... Vendi o baú... Já posso tretar com os caras... Então já tem os caras ali... Os verdinhos... São nossos parceiros... A treta balando... São também... Então eu já boto a pistolinha ali... E ó... Pei... Na pistolinha... Errei o tiro... E aí... Espadada... Toma espadada... Dê a sequência no cara... O cara fugiu... Eu tava carregando ali... O tiro pra dar no cara... E ó... Tô foda... Tiro nele... Errei... Vai pra cima... Podia ter comido uma banana ali... Vai pra cima... Dá pra matar o cara... Pra poder lutar contra os caras... Barco dos Condenados... Não tinha... A luz do destino... A luz do destino... Ela foi acrescentada... No Festival dos Ferrados... Então no Barco dos Ferrados... Não tinha... A luz do destino... A parte do meio... Era fechada... Você morre... Todo mundo já... Morte ali... Olha lá... A parte do meio era fechada... Então é isso aí jovens... O nosso... O nosso react... Ao primeiro vídeo de Subtives... E como eu falei... Tem um outro vídeo também... Aqui no canal... Que vai mostrar... A primeira vez que eu faço o Forte... Dá uma olhada lá... Pra ver com as diferenças... Entre o Forte atual... E como que era o Forte... Antigamente... Tem muita diferença... Se é a mesma coisa... Eu nem lembro como é que é mais... Mas assiste lá... Que eu acho que vocês vão gostar demais... Então... É isso aí... O vídeo desse... Esse link... Vai estar na descrição... O link... Fazendo o Forte... Pela primeira vez... Vai estar na descrição... E o link... Contando a história... Da Havanda... Que a gente encontrou... No Outpost... Vai estar na descrição... Então é isso aí... Se você gostou desse vídeo... E quiser ver mais vídeos como esse... Clique nas planilhas... Que aparecerão na tela final... Obrigado por ter assistido... Valeu... Falou... E até a próxima...